O palco do Teatro Arthur Rubinstein da Hebraica de São Paulo, a convite do Fundo Comunitário, recebeu a presença do ex-chefe de Estado de Defesa de Israel, o general Benjamin Gantz, e do jornalista Yoav Limor. Veja como foi. Mais de 500 pessoas assistiram a entrevista do ex-chefe de Estado de Defesa de Israel, o general Benny Gantz, realizada pelo jornalista Yoav Limor, na Hebraica de São Paulo. Este evento, organizado pelo Fundo Comunitário, foi de extrema importância, já que trouxe pela primeira vez para o Brasil um oficial do exército de Israel com a experiência de Benny Gantz. Na verdade, a gente estava querendo trazer uma pessoa que tivesse muita representatividade sobre o Estado de Israel, uma pessoa que sempre se preocupou com os valores do Estado de Israel. Então a gente convidou o Benny Gantz, que agora acabou de deixar o seu posto como chefe do Estado maior, para passar as suas mensagens, para passar o que acredita, para falar um pouco para toda a comunidade sobre os diversos pontos de vista das várias questões que hoje tem o Estado de Israel. Muita emoção de ter o Benny Gantz aqui, o chefe das Forças Armadas de Israel, um cara muito querido em Israel. Todo mundo só dá elogios ao trabalho que ele fez nos últimos 40 anos no exército e nos últimos 4 anos como comandante do exército. Eu acho que esse é o nosso papel como hebraica, é receber as personalidades. Nós somos o cartão postal da coletividade judaica aqui. E quando eu o levei para passear no clube, ele ficou abismado com o tamanho, com a organização, com a beleza que nós temos aqui. Eu me animo a dizer que, talvez uma mensagem que também fica para todos nós, que em momentos tão difíceis, onde o realismo está por cima até do otimismo, me parece que estar juntos aqui nesta comunidade pode ser um grande desafio para que não só estejamos juntos entre nós, mas sempre junto a Israel. As experiências e depoimentos dos 38 anos de permanência na Força de Defesa de Israel do general foram os principais assuntos da conversa. Benny Gantz esclareceu questões como o histórico da segurança de Israel e como o país deve manter a paz com as nações vizinhas. Eu acredito que deveríamos fazer todos os esforços possíveis para alcançar a paz no Oriente Médio com os membros de todos os países da região. Esse é um desafio. Sei que todos os governos de Israel de direita e de esquerda, dos 66 anos de independência do Estado, tentaram alcançar a paz e continuam fazendo isso. Nós nunca vamos comprometer nossa segurança, mas vamos lutar pela paz o mais forte que conseguirmos. Eu acredito que é importante para os israelenses e para os judeus do Brasil porque é uma oportunidade única para eles ouvirem alguém que esteve profundamente envolvido em fazer a segurança de Israel. Estava à frente da segurança do país nos últimos 40 anos. É muito especial ele vir aqui apenas um mês depois de terminar o seu trabalho. Ele sabe tudo sobre Irã, Síria, Líbano e, claro, o que acontece em Israel e em Gaza. Ele pode contar tudo. Os convidados puderam escutar e refletir sobre os conflitos na região do Oriente Médio, sendo uma oportunidade para demonstrar apoio ao Estado de Israel. Isso é um intercâmbio que traz pessoas de Israel, tanto jornalistas especializados no tema, como uma autoridade na área militar para dar uma vista panorâmica do que está ocorrendo no Oriente Médio em geral, com foco, evidentemente, em tema de segurança. Nós podemos ajudar participando de movimentos juvenis. Estamos sempre apoiando o Estado de Israel em todos os lugares que a gente for. sempre defender o que acreditamos. E essa palestra ajudou a esclarecer alguns pontos que, às vezes, podem ficar meio em aberto para a juventude. A primeira coisa é que o Estado de Israel está sempre lá para a gente. A gente precisa estar do mesmo jeito lá para o Estado de Israel. Acho que, mais do que qualquer pessoa que está nesse auditório, nós precisamos escutar mais isso do que qualquer um, porque eu acho que a gente está pegando o principal foco dessa onda de antisionismo, que, como falaram brilhantemente, é uma forma travestida do antissemitismo. A comunidade jovem aqui pode apoiar de várias formas. A gente, primeiro de tudo, nos movimentos juvenis, etc., a gente é responsável por continuar passando a mensagem de que Israel é muito importante para a nossa segurança, como os judeus do mundo. A gente sabe que hoje a gente pode levantar a cabeça e falar eu sou judeu sem nenhum problema, porque a gente sabe que, se alguma coisa acontecer, Israel vai interferir. Não é que nem quando foi nas guerras, que não tinha ninguém para lutar pela gente. A gente sabe que Israel está aqui para isso, então os jovens passam essa mensagem. Além disso, os jovens bem ou mal, eles são quem vai continuar e quem vai liderar a comunidade daqui para frente.